Ah, não tem jeito, é raro uma segunda que não tem derramamento de sangue, né? Continua sendo procurado pela polícia o criminoso que matou um homem de 31 anos na região central de Engenheiro Caldas, né? Segundo a polícia militar, a motivação da ação criminosa está ligada a um vídeo em uma rede social. Ué, gente. Ô, Miguel, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você vai falar de outra coisa, você vai falar de Engenheiro Caldas. Mas recentemente, você lembra, Miguel, que teve um caso no Vale do Aço relacionado a coisa de rede social também, que terminou em morte, misericórdia? Você vai contar desse caso pra gente, Miguel, por favor? Pois bem, Nico, no caso de Engenheiro Caldas, a vítima é Bruno Fernandes Pereira, de 31 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que o suspeito chegou com a namorada dele a um bar procurando pela vítima. Só que a vítima não estava no estabelecimento comercial. A informação era de que Bruno estava em uma praça bem próxima ao local. Com isso, o suspeito foi até a praça e minutos depois voltou com a vítima. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, houve uma discussão entre essas três pessoas. No momento, o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou contra Bruno. Após o crime, ele fugiu do local e a mulher também deixou o local. Só que a perícia da Polícia Civil esteve na área do homicídio e constatou pelo menos oito perfurações no corpo de Bruno. Os trabalhos foram realizados e o corpo dele trazido aqui para o IML de Governador Valadares. A polícia militar continuou com os trabalhos e descobriu que a motivação pode estar ligada com o vídeo que a vítima teria feito do casal e publicado em grupos de troca de mensagens, em outras redes sociais também. Então, essa, de acordo com o registro policial, seria a motivação para o assassinato. No entanto, o homem apontado como um atirador está sendo procurado. A companheira dele foi presa como co-autora. O caso está sendo investigado, Nico. É aguardar, né, Miguel, os desobramentos da investigação. No caso que eu citei para você do Vale do Aço, salvo engano, foi a Gisele que contou desse caso. Depois até o Marcos trouxe aí o veredito para a gente, que o tempo passou rápido. A Gisele foi para Belo Horizonte, né, e o Marcos é que está no Vale do Aço, ele contou. Me lembro que alguma coisa relacionada a essas coisas, sabe, Miguel, que as pessoas postam hoje... Hoje, todo mundo com o celular e com a conexão, ele se transforma, assim, hipoteticamente, num emissor de notícia, né. Eu não vou chamar de repórter em respeito a Miguel Brás, a outros tantos aqui da casa, né, que estudaram jornalismo e que estão empunhando aí o microfone da Leste, né, esse microfone tradicional aqui na nossa região. Então, em respeito a eles, eu não vou chamar ninguém de repórter, mas é um produtor de notícia, de certo modo. E aí, Miguel, a gente que passa lá na escola, né, que recebe aqueles ensinamentos, as doutrinas, né, para evitar certas coisas, mas a pessoa que está em casa fica querendo, fica querendo que a gente fala cada coisa aqui que a gente não deve falar, né, Miguel, porque o protocolo do jornalismo é que nos habilita a gente continuar noticiando e permanecer no ar, né, sem não ter nenhum outro entrave, né, mas as pessoas vão colocando a rede social aí. Você viu fulano com não sei quem? Não sei quem, não sei o quem? Aí vira isso aí, ó, guerra. Ê, Miguel, cuidado, Miguel. Menos conexão para nós, Miguel, mais juízo. Essa palavra está me acompanhando hoje, juízo. Miguel, depois você volta aqui.